Eu separei, pedi pra separar, né? Espero que tenham separado. Uma musiquinha de carnaval nova. Opa! Tem aí? Novinha! É de tempo do Milton Neves criança. Milton Neves criança essa música, não é? Agora, por que eu coloquei essa marchinha de carnaval? Qualquer marchinha de carnaval, ou aqueles funk, vai descendo até o chão, vai descendo, encosta o popozão e tal. Podia ser também, mas eu achei que não ia ficar tão legal, porque não era o tempo do Milton Neves criança, né? Não é? Prossiga. Prossiga, então. Mas eu coloquei, porque esse é o tipo de música que é chiclete. Você fica lembrando. Chegou a turma do funil, ou então, será que ele é? Qualquer coisa dessa é aquela que entra na cabeça e não sai. Entra na cabeça e não sai. E é o tipo de frase, né? De afirmação. Será que ele é? Segou a turma do funil e tal. A pípa do vovô não sobe mais. A pípa do vovô não sobe mais. Você fica com aquilo na cabeça, com aquilo na cabeça. E tem um troço na nossa vida, que são essas afirmações de música, e na nossa vida também. Então, tem um tipo de afirmação que a gente escuta sempre, e que a gente acaba repetindo feito marchinha de carnaval. Por exemplo, coisa simples. Para uma economia crescer, é preciso baixar os juros. Tá. É feito uma marchinha de carnaval. Para a economia crescer, é preciso baixar os juros. Para a economia crescer, é preciso derrubar a inflação. Para a economia crescer, é preciso fazer a reforma trabalhista. Para a economia crescer, é preciso fazer a reforma da Previdência. Para a economia crescer, é preciso fazer a reforma da Tributária. E é tudo verdade. Só que você vai fazendo essas coisas, vai fazendo essas coisas, vai fazendo essas coisas, e a gente fez várias dessas coisas, nosso juros baixou, nossa inflação baixou, nossa reforma trabalhista foi feita, nossa reforma previdenciária está sendo feita, e a economia ainda não vingou. Mas aí tem uma afirmação, que ela vem sempre, que é o seguinte, para você fazer uma economia vingar, crescer a vitalidade da economia, você precisa combater a corrupção. Então, se você combater a corrupção, você resolve os problemas do país, ou pelo menos uma quantidade extraordinária de problemas do país. A Lava Jato viveu falando isso. Os procuradores, os Deltãs Dallagnóis, os Sérgios Moros, e essa turma toda, essas Tameias, e esse povo todo de nome diferente, de nome igual, todos eles falam isso, é preciso combater a corrupção. A corrupção está por trás das mazelas da educação. A corrupção está por trás das mazelas da saúde. É porque tem corrupção que o Brasil não cresce. É porque tem corrupção que o nível é... Enfim, por aí vai. É tema de campanha eleitoral, né? Tema de campanha eleitoral. O presidente da república, os governadores, vários dos governadores eleitos, temos que combater a corrupção, temos que combater a corrupção. E essa história de combater a corrupção tem uma lógica. A lógica é, se você tem um pote de ouro, que é o orçamento geral da União, e de lá alguém vai, alguém vai lá e tira uma moedinha de ouro, sobra uma moedinha de ouro a menos, falta uma moedinha de ouro. Então, alguém tirou, vai faltar dinheiro. Primeiro, é uma lógica que é esquisita, porque está cheio de obras que foram aprovadas pelo TCU, que foram aprovadas, enfim, respeitaram os editais e tiveram corrupção. E não foram alvo de grandes investigações, etc. Mas tudo bem, qual é a lógica que está por trás disso? É que, se você tem essa mega corrupção, você não consegue fazer os investimentos. Qual é o problema? O problema é o seguinte, é partir do princípio que o Brasil é pobre porque é corrupto. Quando, na verdade, o Brasil é pobre e é corrupto. O Brasil é pobre e é corrupto. Se a gente conseguir reduzir o nível de corrupção, combater a corrupção, vencer a corrupção, seja lá o que for, o Brasil vai continuar a ter o desafio de enfrentar a pobreza, o nível de ensino, o nível de saúde e vai ter um problema a menos para resolver, que é o problema da corrupção. Mas não dá para dizer e não se deve acreditar que existe uma associação direta entre uma coisa e outra porque isso é tudo muito simples. Nunca se combateu tanto o crime organizado como se combate agora. E o crime organizado nunca foi tão organizado. Nunca se combateu tanto o tráfico de drogas quanto se combate agora. E pelos níveis de apreensão de drogas, dá para a gente deduzir que o tráfico está bombando. Não há redução de consumo de cocaína, de drogas, aquelas drogas, como é que chama? Sintéticas. Sintéticas, nada. Você pega a repressão ao contrabando de armas, está forte em vários lugares do mundo. Existem organizações dos estados tentando combater de uma maneira muito mais eficiente do que se combatia há 10 anos, 20 anos e, no entanto, o tráfico de armas está aí firme. Como é que um grupo terrorista faz um atentado como aquele nas refinarias da Arábia Saudita se não houvesse um tráfico internacional de armas liberado? O sujeito pega um drone que parece um jato e consegue bombardear. Então, você tem a repressão no seu limite máximo e, no entanto, você tem o crime no seu limite máximo. Só para dizer que, se a gente conseguir combater a corrupção, a gente vai ter um problema menos no Brasil, mas a gente não vai resolver os tais problemas que a turma da Lava Jato vive insistindo. Bom, você tem alguns países que, quando você faz levantamentos internacionais de corrupção, todos os países nas pesquisas, mas todos, Somália, que é o pior país em termos de corrupção nos rankings internacionais, nas pesquisas que são feitas com a população, perguntando o que eles acham da corrupção, todos condenam. E condenam igualmente. Não é que condenam, assim, mais nos Estados Unidos e menos na Somália, mais na Dinamarca e menos em Botsuana, mais não sei o que, e menos na Nigéria. Não. A população, de um modo geral, condena. No entanto, as práticas acontecem. Depois, a gente conversou aqui, dia desses, sobre como países que são absolutamente admiráveis no campo da ética, no entanto, tem empresas que aprontaram na Lava Jato, aqui no Brasil, exatamente como as brasileiras aprontaram. Empresas dinamarquesas, empresas suecas, empresas... Alemãs. Alemãs, britânicas, americanas, todas aprontaram. Mas todas, coreanas, japonesas e... Pô, mas peraí, esses países são muito mais sofisticados do que a gente e, no entanto, aprontaram e a gente também aprontou aqui. Então, o que acontece com a corrupção que dá essa dimensão? Porque a gente olha os números e, quando a gente vê, assim, que em tal caso houve um desvio de 10 milhões de reais, você olha 10 milhões de reais e fala, pô, meu, demora pra você juntar 10 milhões de reais. Como é que os caras desviam 10, né? Quanto tempo demora pra um Estado juntar 10 milhões, cobrando 6 centavos aqui, 10 centavos ali, 1 real ali, 20... É muito dinheiro. De repente, aparece um desvio de 100 milhões de reais. De repente, você aparece desvio de 200. É um negócio assustador. E a Lava Jato, até agora, você tem uma estimativa, que eu acho que é exagerada, mas vamos aceitar, da ordem de 15 a 20 bilhões de reais em 10 anos. Em 10 anos de investigação, 2006, 2016, você tá falando aí em alguma coisa entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de reais por ano, que é um dinheiro monumental. Só que, olha só, o déficit da Previdência brasileira gira na casa de 200 bilhões de reais ano. Então, a corrupção, que se movimentou, o que se diz que movimentou, pelo número maior, 2 bi ano, e se esse dinheiro fosse todo revertido pro caixa da Previdência, o buraco da Previdência cairia de 200 bilhões de reais por ano, pra 198. Ou seja, não ia mudar nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Vamos agora pra educação e saúde. Orçamento da saúde e da educação são orçamentos na casa dos 100 bilhões. Saúde mais do que educação. Educação, coisa de 100 bilhões. Saúde, 120 e tal. De novo, 1,5 bi a 2 bi sobre 100 bi. Muda. É bom ter 2 bi. Tá faltando dinheiro pra bolsa, tá faltando dinheiro pra um monte de coisa. Mas não é isso que vai alterar o quadro do Brasil. A corrupção é um mal em si. A corrupção é algo que deve ser combatida em si. Mas tentar enfileirar e dizer, esta locomotiva chamada corrupção, ela puxa o vagão Brasil, os vagões Brasil, o trem Brasil. E a gente precisa mudar esse padrão ético pra que sobre dinheiro é uma visão simplista, falsa, ela contém uma distorção brutal. E é transformar em dinheiro, e não em discussão ética, o princípio básico. As pessoas não podem desviar recursos, não porque roubam 100 ou 1 mil, ou 10 mil, ou 100 mil, ou 200 mil, ou 1 bilhão. Não podem desviar porque esse dinheiro não lhes pertence. É como você entrar na casa de alguém e pegar qualquer objeto, e sair de lá com objeto. Não importa o valor do objeto, esse objeto não te pertence. Então, é uma lógica que os procuradores gostam de colocar pra tentar vender o peixe deles. Quando você vê o que aconteceu na Itália, quando terminou a Operação Mãos Limpas, o grau, o nível de sofisticação da sociedade, ética e tal, não mudou nada. Nada, 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 não mudou nada. A sociedade não ficou melhor, o desempenho do Estado não ficou melhor. E olha que a Itália tem uma tradição de instituições sólidas, antigas, instituições de 100 anos, 200 anos. E, no entanto, o nível de corrupção continua muito semelhante. A gente não pode ter a fantasia de que a corrupção é uma daquelas doenças sociais que você combate a base de polícia, a base de Ministério Público. Tem que ter, tem que ter essa investigação. Mas não vai resolver, é como as drogas, não vai resolver. É uma droga, é um vício. É um negócio rentável, bacana, para fazer dinheiro. Os malandros vão fazer sem correr risco de tomar tiro na testa. Porque se você vai roubar um banco, você corre o risco de tomar um tiro na testa. Tráfico de drogas, você corre o risco de tomar um tiro na testa. Corrupção. Quantos casos na Lava Jato tem de gente que tomou tiro? Não tem, não tem, não tem. É coisa de gato gordo, dividindo em sala de reunião o butim, né, entre amigos e tal. É limpinho. É limpinho, não toma tiro. Quando a polícia prende, não pode também botar o gema, porque eles ficam bravos, né. É diferente do mundo do narcotráfico. Vai brincar com o PCC, vai brincar com o narcotráfico. E os procuradores também têm essa pegada. Eles gostam de ficar apontando o dedo para a corrupção, porque também é mais confortável do que ficar enfrentando o PCC, né. O PCC pega fuzil e dá tiro. Fica aqui nessa discussão. A corrupção é um dos grandes males do planeta Terra. Como eu falei, os corruptores, eles identificam onde estão os buracos, e se é no Brasil, vem para o Brasil. Mas do mundo inteiro, inclusive dos países éticos. Então, eu só queria chamar a atenção para essa distorção conceitual da gente aceitar a ideia que a gente não deve aceitar, de que se a gente combater a corrupção, sobrará dinheiro. É só isso. Não vai sobrar dinheiro se a gente combater a corrupção. Primeiro que a gente não consegue combater. Mas se a gente combater, ainda assim, não vai sobrar dinheiro. Parte do dinheiro da corrupção, inclusive quando você não paga, ela é apropriada na forma de lucro pelo empresário também. Não pense que todo o dinheiro da corrupção sai necessariamente do cofre público. Ah, alguém vai entregar parte do seu lucro? Não, o cara não ia ter lucro nenhum, ele não ia fazer a obra. Então, tem um negócio difícil. Depois, se a gente conseguir discutir esse assunto com mais profundidade, a gente vai perceber que a parte dessa solução vem justamente de uma discussão desse assunto para que a gente leve isso para o tema da educação cultural. Gente, não está certo, não pode. Assim como não pode andar no acostamento com o carro, assim como você não pode fazer outra passagem pela direita, assim como você tem que dar pisca, assim como você não pode jogar a bituca de cigarro no chão, assim como você não pode fazer coisas erradas. Viver em sociedade é manter uma relação entre as pessoas fazendo aquilo que é certo. A corrupção está no mundo do errado. Jogar a bituca do cigarro no chão, se você for fazer a conta, também vai aumentar o trabalho de alguém que tem que catar e diminuir a produtividade do país. Mas não tem que olhar por esse aspecto econômico. É muito mais pelo lado comportamental. Uma sociedade onde a gente respeita, e a gente já falou disso aqui, vai voltar a falar sempre, limites, essa sociedade é mais sofisticada, mais organizada. Então, que a gente não aceite esse discurso fácil de que se a gente combater a corrupção, a gente vai conseguir tornar o país mais rico. Se a gente combater a corrupção, a gente vai conseguir tornar esse país mais sofisticado. As pessoas não vão gastar sua energia em burlar, e sim sua energia em construir um país melhor. Aí sim, você drena a energia na forma da corrupção, em vez de investir essa energia e esse vigor todo de pessoas de primeiro nível, que poderiam estar no Estado para tentar avançar, vai a turma que quer fazer trapaça. Então, é isso que eu queria trazer. Daí a marchinha de carnaval. Chegou a turma do funil. Chegou a turma do funil. O mundo quer, mas ninguém sabe do pós.